Empresado sócio, nosso clube completa 134 anos. Durante esse ano que se passou, tivemos alguns percalços no nosso caminho. Fomos obrigados a fechar o clube por cerca de quatro meses. Mas isso não abalou a nossa confiança e nem a nossa vontade de trabalhar. Continuamos mantendo o nosso clube em dia, em ordem, manutenido, para que na reabertura o nosso sócio pudesse encontrar o clube ainda melhor do que estava. Acreditamos que alcançamos esse objetivo. Continuamos honrando a história do nosso clube durante esses 134 anos, acompanhando de perto a conjuntura nacional e internacional. E temos trazido essas preocupações aos nossos sócios com os nossos informativos, e com as nossas postagens. Continuamos acreditando na confiança que o nosso associado nos passa, para que a gente continue trabalhando para que o nosso clube seja cada vez melhor. Muito obrigado pela confiança de todos e que nós tenhamos um feliz aniversário, uma comemoração digna dos nossos 134 anos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto